Cultura Racional do livro Universo em Desencanto Salve Lúcio, salve a todos os ouvintes do programa Futebol Sertanismo É uma grande satisfação falar para vocês sobre cultura racional E o assunto de hoje é a causa do sofrimento de todos Todos vivendo despercebidos das mudanças naturais da natureza Por isso esse desequilíbrio, esse desajuste natural Proveniente da mudança de fase de animal racional para fase racional Para ver que ninguém é culpado do sofrimento que vai pelo mundo Culpados são todos que desconheciam as mudanças naturais E por todos serem culpados é a causa de todos sofrerem as consequências dessas mudanças E por não conhecerem a causa de todos esses feitos Faziam bicho de sete cabeças por estarem alarmados Viverem alarmados com a evolução de tudo no mundo A culpa é de todos que vivem e não sabem por que vivem A natureza que é duas energias elétrica e magnética Vem preparando você para que se conheça Saber de onde veio, para onde vai, como veio e como vai E enfim, você precisa saber como tudo aqui foi feito Efeito, causa e origem O desenvolvimento do raciocínio só pode ser feito lendo os livros Universo em Desencanto A energia racional, energia pura, limpa e perfeita do livro Vai mexer com a energia materializada na glândula pineal Que é racional também Na máquina do raciocínio Aí é o início do desenvolvimento E no livro está o que todos precisam tomar conhecimento Ele esclarece com provas e comprovações, com base e com lógica Tudo o que antes se mantinham como fenômenos, mistérios e enigmas Tudo teve o seu tempo Época de desenvolver a imaginação Depois do pensamento E em 1935 Terminou a fase do animal racional E a natureza muda de fase Fase onde todos passam a se conhecer E saber por que aqui estão Tudo teve seu tempo Veja que não tomaram conhecimento Por estarem muito ligados ao materialismo Esta é a causa do sofrimento Se conhecessem os movimentos naturais da natureza Acompanhariam o movimento dela E não existiriam anormalidades de espécie alguma Pelo contrário Tudo se desenvolveria de bem para melhor sempre Pelo desenvolvimento do raciocínio A natureza mudou de fase Porque terminou o tempo de duração da fase do animal racional E aí a continuidade dada pela fase racional Terminou uma fase Continuou outra Todos pensando que eram o que não eram Julgando ser o que não podiam ser Por viver sem se conhecer A classe do animal racional Era uma classe primária Por ser primária Pensava até que o mundo era seu E que a vida era sua Não tinham condições de aperceber-se do seu estado Porque viviam sem se conhecer Provisoriamente nesse mundo de matéria Mas agora, todos se conhecendo A causa É conhecer a fase natural da natureza Que é a fase racional A fase do desenvolvimento do raciocínio Todos procurando ficar ligados à natureza A fase que veio substituir a fase do animal racional E aí está a verdadeira origem A volta de todos De onde todos saíram Se conheçam lendo os livros Universo em desencanto Salve!